Chama pra mim aqui o Marcos. É realizado nessa quarta-feira o julgamento do homem que confessou um feminicídio brutal que aconteceu ano passado no Vale do Arço, 2023, né? Pra gente relembrar o caso aqui, a vítima foi morta a facadas e com golpes de botijão de gás. Me lembro desse caso, me lembro desse caso. Mas o Marcos Lessa tá aqui com as anotações dele, estudioso. Fique à vontade pra recontar esse crime brutal e o julgamento também, né Marcos? Mas ainda bom dia pra você, meu amigo. Bom dia pra você também, Nico, pra toda a nossa audiência aqui do Balanço Geral. Conforme você disse, um crime brutal, Nico, e que chocou o município de Santana do Paraíso aconteceu em 7 de abril do ano passado. A Nayeli Cristina Rodrigues de Assis, de 24 anos, ela foi morta na frente da filha de apenas 4 anos. O companheiro dela, de 27 anos, no dia do crime, segundo as investigações, ele fez uso de bebida alcoólica para tomar coragem, né? E para cometer esse feminicídio. Ele foi até a casa da vítima. Os dois iniciaram ali uma calorosa discussão. E em seguida, ele pegou uma faca e desferiu vários golpes contra a Nayara. E depois, em seguida, ele pega um botijão de gás e joga contra a cabeça da mulher. E não bastasse isso, ele ainda utilizou, segundo as investigações, pedras de granito que estavam na casa e também jogou contra a vítima. Esse homem, no dia, ele foge em seguida no telhado da casa e lá de cima ele começa a jogar telhas, né, nas pessoas. E as pessoas ficaram revoltadas no dia do crime. Mas policiais militares conseguiram, né, pegar esse homem que estava em cima do telhado. Ele foi levado para a delegacia e preso. Esse homem, até então, está recolhido, né, no sistema prisional aqui do Vale do Aço. E hoje, né, acontece o julgamento. A sessão do Tribunal do Júri da comarca de Patinga iniciou, Nico, bem no iniciozinho da manhã desta quarta-feira. E, claro, né, deve acontecer aí ao longo do dia de hoje. E eu volto com você. Crime bárbaro, né, o Marcos? A gente fica aqui também sem palavras para adjetivar esse caso, né. É um caso que marcou toda a comunidade, né, Santana do Paraíso, todo o Vale do Aço, a gente aqui que repercutiu, né. O Marcos vai acompanhar de perto lá ele e Rodney Ferreira, né. Qualquer novidade, tendo tempo aqui no Balão Geral, pode nos chamar, mas provavelmente, né, vai deixar o material pronto aí para o MG Record. Que hoje, viu, Marcos, MG Record, novidade no ar aqui. O Saulinho está em gozo de férias, né. O Roberto Tomaz, nosso grande irmão, que vai comandar hoje, a partir de hoje, né, o MG Record. Então, você prepara o material aí para Roberto Tomaz, logo mais do MG Record. Obrigado, viu, Marcos. Depois você volta aqui.